Olá galera, vamos continuando com a série de SimCity 2013 e vamos a mais uma parte da série. Bom, deixei o jogo correr um pouco aqui antes de começar essa parte aqui pra acumular uma grana, né? Fiquei aí com 300 mil. E agora eu vou colocar uma expansão aqui na divisão, na sede de jogos, né? Vou colocar acho que divisão de hotelaria. Isso aqui vai conceder acomodações da torre, acomodações elegantes e suítes na cobertura, nos cassinos. Tem que ver qual que eu coloco aqui, mano. Aqui eu vou traçar uma rua. Ficou muito. Ficou um pouco menos. Vamos ver se aqui dá certo. Agora ficou estreito demais. Acho que aqui. É, aqui tá bom. 300 mil custa isso, hein, mano. Ok, pra liberar outro, então. Agora eu preciso atingir 400 mil de lucros diários em cassinos, hein. Bom, agora liberou aqui, mano, ó. Esse aqui que eu quero colocar, ó, a cobertura. A cobertura é acomodações pra classe média. Eu poderia colocar essa daqui, né, mas essa daqui ainda é pra classe baixa. E a parte de baixo também é pra classe baixa. Vou colocar aqui dois pra classe média agora. Eu quero colocar isso aqui também em discoteca. Isso aqui atrai classe baixa, né. Turistas da classe baixa atraído por dia 4.320. Se bem que isso aqui até eu não tô precisando agora. Bom, agora já posso ter 120 turistas de classe média aqui, né. Vou aumentar mais meu lucro. Mas eu vou colocar isso aqui, ó. Pronto. Pronto. O que houve aqui? Desvalorização da área. Aqui eu vou apagar também. O que que tá acontecendo aqui? Vamos botar mais um ônibus aqui. Na verdade, mais três ônibus. A água e o esgoto não vou me incomodar por um bom tempo. Eu já quero pensar em um novo cassino aqui pra mim colocar, mano. Tem que tomar cuidado com isso aqui, ó. Tava quase cheio as celas de prisão. Vamos ver aqui. Esse cassino aqui que eu quero colocar. O cassino... Lusídeo. Aqui fica show botar ele, ó. Só que eu preciso de dinheiro, né, mano. Fazer empréstimo pra isso. Fazer três empréstimos. Agora tem que ter muito cuidado, galera, na hora de colocar esse cassino Fortuna Romana. E esse daqui também. Porque esses cassinos aqui são pra classe alta. E a gente tem que ter... Muitos modos de trazer turistas à cidade, né. Tem que ter uma boa rodoviária. É bom investir bem na parte de portos, né. Ter aeroporto também. Duas estação de trem. Isso aí conta muito, né. Vou colocar ele bem aqui, ó. Agora eu vou conseguir atingir, eu acho que os 400 mil de lucro diário. Com cassinos. Essa placa aqui é menos mil por hora, ó. Essa placa aqui pra atrair turistas. E ela atrai turistas de classe baixa, média e alta 600 por dia. Sendo que essa daqui também tem a mesma função. Só que essa daqui é só 100, menos 100 por hora. Claro que eu vou botar essa aqui, né, mano. Bom, temos aqui, ó. Acomodações reluzentes no térreo. Na torre. E na cobertura. Do térreo é para classe baixa. Acomoda até 120. Classe baixa. A reluzente, né. No caso do meio. É 60 pra classe média. E a cobertura. 40 pra classe alta. Essa divisão de hotelaria que eu coloquei aqui. Ela ia... Ela permite o... Colocar o do... Pra classe média e pro alta, né. Se não tivesse colocado ela, eu só ia poder colocar essa aqui, ó. O térreo. O que que é isso aqui? Salão de pôquer. Mesas de pôquer cheias. São um jackpot para a casa. Esse aqui aumenta a capacidade de apostador pra classe média. E esse daqui pra classe baixa. Eu só tenho as 6 upgrades que eu posso fazer, né. Eu vou investir nos hotéis mesmo. Estou pensando aqui. É, nos hotéis. Vamos botar aqui. Esse cassino aqui, ele fica bem bonito, hein, mano. E agora eu tenho uma escolha aqui, mano. Ah, já foi. Já foi tudo. Não tem mais espaço. Mano, aqui eu vou colocar estacionamento. Ah, é. Isso aqui faz falta, mano. O estacionamento é muito bom. Tira bastante o movimento. Olha lá, ó. Já tá tudo lotando de carro, ó. É, o lucro vai aumentar agora, mano. Classe alta é onde é que vem o lucro pesado mesmo. Vem aquele lucro incontestável. Podemos se dizer. Bom, aqui eu vou encher de casa. Arrumar as paradas de ônibus aqui. Acho que eu vou colocar uma escola de ensino médio aqui. Aquela estrada ali tá estragando o interligamento da... Vamos botar aqui, então. É, aqui fica show. Ah, eu tenho que ter departamento de educação na região. Bom, consegui reduzir pra zero crimes cometidos por dia, hein. Isso é bom. Vou botar uma ambulância aqui. Aumentar a cobertura. Agora sim, mano. Agora eu vou ter um lucro consideravelmente bom aqui. Eu vou botar esse negócio aqui. Eu vou arriscar. Mas não agora. Botar a mansão. Essa aqui, ó. Mansão do... Maxis. Tem outro estilo aqui, ó. Delegacia de polícia francesa. Ah, eu prefiro a tradicional. Acho mais show. Poxa, eu tô movimentando 12 mil turistas por dia ali, ó. Estação de trem. Vou dar uma melhorada aqui no tratamento de esgoto. Ah, o negócio aqui tá em cima da estrada. Ah, o negócio aqui tá em cima da estrada. Isso aqui eu vou ter que arrebentar, mano, depois. Tem que botar a estrada um pouco pra lá. É, tô ganhando uma grana pesada, mano. Achei que eu ia chegar em 15 mil habitantes. Mas não deu pra chegar. Tô torcendo pra aumentar a densidade logo aqui, ó. Pra acumular mais moradores. Vou ter que acabar com um pouco da classe pobre aqui. Ah, mas aí eu... Vai complicar ali, mano. Ah, droga. Ah, droga. Essa rua aqui não vai dar pra interligar aqui por causa disso. Vou correr o tempo, eu não tenho o que fazer. Pô, se aumentasse a densidade que eu ia conseguir chegar em 15 mil habitantes. Tem que deixar uma parte pra classe rica nessa cidade, velho. Pode ser que pros ricos eu faça mega torre, hein. Eu não tô com uma demanda muito grande pra classe rica. Eu quero só chegar em 15 mil habitantes logo pra... Pra vir colocar um departamento. O louco tá pesado aqui, mano. Muito bom. Vou fazer a mesma divisão que eu tava fazendo aqui. Só que vai ter que ser um pouco mais largo. Vamos ver como é que eu faço isso. Muito estreito. Estreito também. Acho eu que assim tá bom. Tchau. Tchau. Ah tá errado, não tá a mesma coisa Ah azar mano, vou ter que Destruir aqui pra arrumar essa estrada Já tem que pensar em arrumar isso aqui certo Tchau 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 Toma! Impressão minha ou tá torto? Acho que não. É só impressão mesmo. Que eu já posso ajustar aqui pra classe pobre. Tem que ver se as quadras estão certas, né? Mais isso. Ok. A classe média e baixa não tô reclamando muito. Isso aqui eu acho que é porque eu não tenho hospital. Ficam reclamando dos germes. Vamos acelerar o tempo que eu tenho que chegar em 15 mil habitantes agora. Aí ficou bem certo a distância das quadras. Ficam reclamando. Ficam reclamando. Ficam reclamando. Ficam reclamando. Esse aqui já é bem melhor, cabe mais pessoas aqui ainda não começaram a aumentar a densidade Ah, começou a evoluir aqui o comércio, aumentar a densidade e o comércio de classe média C'est bom O que é que você está fazendo aqui? Faltou um pouco, mano. Nossa, eu estou lucrando bem aqui, mano. Está muito bom. A classe baixa ainda não está reclamando. Vou botar um departamento de educação aqui. Eu ia colocar de segurança, mas vou botar de educação mesmo. A classe pobre continua aumentando. Vou chegar em 15 mil. Estou em 14 mil. Só que a demanda aqui por classe pobre já não está tão alta. 15 mil habitantes, galera. O objetivo é alcançado. Bom, eu já tenho de serviço público, de transporte, de turismo. Eu ia botar esse aqui de educação. Ah, mas acho que eu vou colocar esse aqui mesmo de segurança. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou mudar essa polícia aqui, mano. Putz, mas eu vou ter que fazer o seguinte, mano, eu tenho que ver onde é que eu boto o distrito policial. Eu não posso botar aqui porque senão vai mudar ali. Cara. Por aqui, eu acho. Ah não, aqui, ó. Aqui é uma boa. Nossa, vocês viram que preso desvaloriza a área também? Ah, azar, mano, tive que largar esses presos aí. Vou botar mais um carro de patrulha aqui. Tem umas 10 viaturas aqui. Opa, aqui, ó. Começou a aumentar a densidade aqui da classe média. Olha a bandidagem, tudo solto de novo. Vou colocar isso aqui, mano. Isso aqui é central de prontidão da polícia. Tempo de resposta instantânea ao roubo. Ok. Isso aqui é bom também, ó. Centro de prevenção de crimes, ó. Combata crime de forma proativa em cidades vizinhas. Isso aqui é um tipo um... Colocação 1. É, deu uma valorizada aqui nessa área. Aqui é o seguinte, mano. Eu vou mandar um pouco de dinheiro pra cá. Cento e cinquenta mil. Eu vou ter que colocar um departamento de educação aqui, nesse lugar. Ah, se bem que aqui eu já... Eu deixei sem espaço pra colocar. Eu já sei o que que eu faço. Só que aqui vai demorar, mano. Aqui eu tenho que... Colocar mais habitantes também. Crime tá comendo ar solto aqui também. Expandir a cela que já tava lotando. Ok, daqui a pouco vai entrar a grana que eu mandei pra cá. Tô reclamando que não tem sala de aula ali. Mas eu já coloquei. Pô, esse aqui será que tá me dando prejuízo? Não. 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 Como é que tá o valor aqui do galão de petróleo? Sete mil. O lucro aqui vai ser semelhante. Vai dar uns quarenta e sete mil também. Tem que esperar o dinheiro vir aqui. Por enquanto não vem nada. Eu não sei, cara. Essa cidade aqui eu acho que tá meio longe. Eu consegui quinze mil habitantes nela. Vamos ver aqui. Essa cidade aqui é bom jogar quando o petróleo estiver valendo bem. Vale a pena jogar nela. Ele não tá valendo muito. Olha, tá 21 mil combustível refinado. Plástico dezessete. É o que eu tô fazendo, né? Plástico e combustível refinado. Tá com uma demanda pra indústria aqui. Uma demanda até meio alta. O que que tá acontecendo aqui, mano? Agora tão feliz. Tô reclamando do esgoto. O esgoto tá bom aqui. População tá começando a voltar. A mega torre é uma chatice, velho. Demais. Aqui eu tô sem espaço pra colocar o departamento de educação também. Vamos deixar o tempo passar. Não adianta. É, mano. O negócio vai ter que ser aqui mesmo. Tem que fazer um planejamento aqui pra... Eu tenho que deixar com 15 mil habitantes. Essa cidade aqui. O honk aqui tem muito rico, ocupa muito espaço. Nossa, olha o lugar, mano. Nossa, eu tô com demanda de tudo aqui, velho. Pior que é aqui, mano. Esse negócio aqui tira um espaço do terreno. Não tem muito espaço aqui pra... Pra colocar muitas pessoas nessa cidade. É, deu 49 mil ontem. Fazer um negócio meio que provisório aqui mesmo de novo. Só pra mim chegar em 15 mil. Vem colocar logo esse departamento de educação. Pior que tá bem longe pra chegar em 15 mil, hein. Vai ter que embolar todo mundo aqui. O ruim do rico é que ele ocupa muito espaço, né, mano. E não vem muita população. Eu posso aprimorar ela? Foi aprimorada a fundação, ó. Eu posso colocar um... Uma ala de extensão nova, ó. Primeiro eu vou deixar assim. Posso pesquisar alguma coisa aqui, ó. Pesquisar a estação de... Magleve. Essa cidade que vai ter o turismo forte. Mas não vai ter muitos habitantes, aqui. Isso aqui é um desperdício grande de terra, mano. Isso aqui, ó. Quase um quarto do mapa aqui. Juntar isso aqui dá praticamente quase metade do mapa aqui perdido. Ok? O que que o cara vai aproveitar aqui nessas partes aqui, ó. Aqui eu vou deixar os negócios de tratamento aqui. Aqui não tava construindo porque eu não... Não tinha deixado a estrada não tava interligada. Nossa, cara. Tem bastante classe média aqui, mano. Cinco mil habitantes. Uma estação de trem aqui eu posso botar já. Ah, essa montanha ali eu não gostei muito não, véi. Puxa vida, olha como é que o negócio ficou, galera. Ficou horrível. Vai ter que ser por aqui, ó. Nossa, cara. Olha só que horrível ficou. É importante que deu certo. O terreno é muito ruim, mano. Muito íngreme. Tá bom. Interligou. Muita montanha. Isso aqui vai aumentar um pouco o turismo aqui. Oito mil habitantes. Pô, e aqui por que que eu não tô construindo, cara? Entendi essa. Agora começaram a construir lá. Deu cinquenta e dois mil ontem, hein, mano. Aumentou mais o lucro do parque. Cara, o troço ficou... Isso aqui até que ficou legal, ó. O que eles fizeram. Mas aqui já tá bugado, ó. Aqui já não tem. Ainda bem que é só a pessoa que passa aqui, né. Pô, olha só que cambada, mano. Já tá movimentando mil e quinhentos e dezesseis passageiros por dia. E vai aumentar cada vez mais. Nove mil habitantes, dez. Falta cinco. Aqui eu vou botar mais quando eu esperar a cidade crescer um pouco mais. Já pesquisou a estação Magleve. Vamos pesquisar isso aqui agora. Sunny, utilizador de esgoto. Tá produzindo dois mil e novecentos e oitenta control net. Essa cidade aqui vai viver só do turismo. Eu tenho que achar um lugar pra botar o aeroporto aqui também. Ah, se aqui não tivesse esse declínio aqui do rio, ó. Se fosse reto aqui, dava pra botar o aeroporto bem aqui, ó. Mas como eu não tenho, né. Com paciência. Aqui poderia dar pra interligar, hein. Ia ficar show. Ah, esse aqui é um comércio de rico. Até tá baixando aqui, né. Finalmente começou a evoluir aqui os ricos. Isso aqui eu tinha escrevido errado, Anapalooza com dois P. Agora sim. A clínica lotou, hein. Paciência. Tem que aguardar. É, eu tenho que dar um jeito aqui de colocar mais morador. Tudo provisório, né, mano. Isso aqui eu vou tirar depois. Vamos lá que eu preciso só de mais 5 mil. Tô afim de colocar uma ou duas megatorres nessa cidade aqui, pra rico. Classe média também. Pô, cara, eu não consigo chegar em 15 mil, velho. Tá sempre faltando. Essa cidade aqui tá dando um bom lucro já, também. O parque que tá mantendo ela. Hoje já tá equilibrado, ó. Entre classe baixa e média. Pesquisar esse aqui, prédio da ControlNet, 50 mil. Não foi suficiente ainda, cara. Que merda. Agora eu quero ver se não vai. Falta 2,5 mil só. Essa cidade aqui eu posso botar hospital, bombeiro, polícia maior e eu posso ajudar, tipo, as outras cidades mais populosas, né. Posso enviar apoio. Agora eu acho que chega, mano. Acho que vai faltar um pouquinho ainda. Pô, tem que fazer casa em tudo que é canto, mano. Chegar nesses bendito 15 mil. Tudo bem? Agora eu acho que chega. Chegar nesses bendito 15 mil. Aqui eu não vou colocar a usina de energia, eu vou tudo comprar. Aí, cheguei em 15 mil, mano. Finalmente. Agora eu posso colocar o departamento de educação. Não, não quero botar assim, não. Quero fazer de outro jeito. Aqui eu acho que fica muito curto. Não, acho que aqui até que tá bom. Vamos ver se tem espaço. Tem que ser um pouco mais. O negócio tá torto, mano. Porcaria ficar torta, hein. Agora sim. Não sei se tem como colocar bem no meio aqui. Aqui é o meio, mais ou menos. É isso aí. Não tinha como colocar bem centralizado, mas tá certo. Agora tá aí o departamento de educação. Aqui, ó. Tem um tal de mesquita aqui agora, ó. O cara sumiu aqui, ó. Uma cidade. Vem lá, ó. Vamos pra cá. Voltar pra Las Vegas. Pô, até achei que ninguém mais jogava esse jogo aqui, velho. Faz tempo que eu criei essa região aqui e ninguém se juntava a ela. Bom, pra encerrar essa parte aqui, galera. Quero colocar aqui a escola de ensino médio. Ainda não chegou aqui a notícia do departamento de educação que eu coloquei lá na outra cidade. Agora a classe média tá começando a aumentar aqui, ó. Aqui a densidade. Isso aqui é bom que vai diminuir a demanda aqui por comércio. Mas isso aqui é pra classe média. Até já baixou muito. Posso fazer estação magleve agora, ó. Já pesquisei, ó. Só que é o seguinte, mano. Isso aqui é caro pra caramba, hein. Cada negócio desse aqui é 250. Aquele ali é bom que reduz bastante o fluxo. Ainda não chegou a notícia aqui do departamento de educação na região. Tem que esperar atualizar. Vamos deixar o tempo correr. Enquanto isso vai entrando uma grana aí. Até vou fazer um negócio aqui de estação magleve. Botar uma aqui. Ah, isso aqui é muito caro, mano. Caríssimo demais. Precisa de control net, né? Vou comprar aqui, ó. Vou comprar aqui, ó. Control net da... Diapalooza. Pra conseguir operar a estação magleve. Cara, vou colocar só duas aqui, mano. Porque esse aqui é muito caro, velho. Interligam por isso aqui, ó. Eu já tô comprando control net. Tô usando 100 de 1530. Control net disponível. Agora tá funcionando, ó. Tá funcionando, ó. Eu já tenho passageiro. Esse negócio aqui é muito caro, velho. Caríssimo. Vou botar esse aqui só nas estradas principais. Mas imagina a grana que vai gastar, né? No começo não é muito bom. Mas o bom é que isso aqui, mano, movimenta muito. Isso aqui tira muito o fluxo das ruas. Ok, vamos ver se chegou aqui. Nossa, ainda tá reprovado, cara. Departamento de educação. Quase atingiu 400 mil por dia. Enfim, galera. Eu vou ter que deixar isso aí pra próxima parte. Achei que ia vir rápido aqui, ó. Não apareceu ainda. Galera, eu vou ficando por aqui. Encerrando mais uma parte da série de Sin City 2013. E na próxima parte prosseguimos com a série. Até mais. E aí